É o seguinte, primeiro, primeiro, ó, droga um pouquinho de fumaça, tirem a tampa. Primeiro você pega, pega essa própria tampa e vai usar como suporte. É, vira a tampa, pro seu lado, aí, vira, vira pro lado, aí põe no chão aqui, põe a caixa em cima. Olha, já tá escrito quadro velho, pô, coisa feia, pô. Vai vocês, quem que tá com fumegador, sim, eles. Ó, eu já coloquei fumaça, vou deixar aquilo só, depois põe em cima. Precisa reforçar a fumaça ou não? Não, abre aqui, ó, devagarinho, do lado aqui, ó. Não estraga o fumegador que eu peguei ontem, tá? Rapaz, força, força de homem, meu. Aí, aí, ó. Respondeu a pergunta do... Peraí, quando eu chegar um pouquinho, aí joga um pouquinho de fumaça pra acalmar. Põe a tampa. Conta até 15, mais ou menos 15 segundos. Ok? Aí você vai tirar esses quadros, passar pra aquela caixa, na mesma posição. É. Isso, pra ficar mais fácil. Ô, quadro, tem um terceiro aí, parece, ó. Não? Agora você... Tira a tampa. Agora você fica numa posição, tá? Vou pôr do lado, aqui. Vou pôr do lado, assim, ó. Põe a chacoalha aqui, pra chacoalha lá na comédia. Ó, pra vocês ficarem mais fáceis, ver que vocês estão com dificuldade, o que vocês fazem? Ó, tira um... Primeiro você tira esse alimentador. Ah, tira o alimentador também, né? Aí você solta o quadro. Solta o quadro. Põe no chão, pra mim. Solta o quadro aqui, ó, primeiro. Vou te dar uma prática boa. Peraí, peraí. Deixa eu fazer. Só fazer uma coisa. Pega essa caixa aí. Põe em cima aqui. A caixa. Arruma, Sérgio. Precisa ter pavoramento. Não, aí não. A caixa é embocado, encaixado no... No fã embaixo. Esse, esse, esse peça aqui, ela encaixa dentro da caixa, aqui, ó. Ah, tem. Aqui não, aqui embaixo, ó. Fator? Aqui. É que aqui não tem gado, não tem problema, mas no lugar que tem animal, o gado vem coçar aqui. Aqui, ó. Quando vocês põem isso, é que vocês põem a caixa lá, puxam ela, tá? E vocês encaixam aqui, tá vendo? Encaixou aqui, tá? Encaixou aqui. Encaixou aqui. Pronto. A caixa tá encaixada, né? Arruma o quadro, tá? É o trabalho que tá mais fácil pra vocês, tá? Então, pega essa caixa, hein? Coloca em cima dos quadros alveolados, tá vendo? Agora faça o serviço. Deixa eu só falar uma coisinha pra vocês aqui. Quando você faz isso aqui, ó, você solta por um quadro assim, ó. Ó, a fumaça que já tá ficando agressiva. Ó, tá vendo? Você vai soltando aos poucos. Porque ele tá meio bastante vaporizado, ó. Fumaça, né? Fumaça. Tá comigo, peraí. Fumaça, ó. Aí que você pega ele aqui, faz isso aqui, ó. Uma alavanca pra puxar. Tá botando. Porque às vezes o canto não dá pra você... E aí eu tenho que tirar a primeira... Não, pode tirar isso aí. Tira e deixa em cima. Puxa aí, mano. Já leva lá pra caixa. É, pode pôr na caixa, depois pôr na ordem. Leva pra caixa. Deixa um vão espaçoso aqui, ó. Aí a gente dá um peraço aqui, ó. Põe aqui, ó. Isso, isso. Põe isso. Sem bater. Tira esse de mel. Vocês viram o mel peculado aí, né? Esse aqui, levanta com a ponta, né? Aí fica mais fácil. Porque não tem o outro segurando, né? Puxa, põe no canto. Tá vendo o mel peculado? Põe lá. Agora, atrás disso, tá? Tá vendo que tá quebrado? É aí, mesmo. Tá quebrado, né? Não, quando você quiser manutenção, ele... Não, você aperte ele pra cá, ó. Agora você esquece tudo isso, tá? Agora você pega aqui, tá vendo? Foi de uma vez, ó. Porque aí você não corre o risco de você matar a rainha, entendeu? Ah, entendi. Você já fez o bloco todo, tá? Não, não. Agora, nós vamos ver aqui... Olha o que ele vai fazer agora, ó. Nós vamos ver aqui se a rainha não tá aqui, tá? Não está, né? Ó, nós não achamos a rainha. A rainha já teve que ter ido naquele bloco. O que nós vamos fazer aqui? Fazer isso aqui, ó. Vamos aproveitar aqui, ó. Esse vai o levantador. Certo? Ó. Beleza? Vamos lá. E, ó. Isso aí, hein, tá? Isso aí, não tá aí. Dá uma pulmonaçada aqui dentro. Em cima? Não, lá, lá. Regulou os quadros. Agora, tem uma coisinha aqui, ó. Que você pode fazer pra adentrar o processo. Fazer isso aqui, ó. Você trocar o quadro aqui. Apesar disso aqui só tem mel. Você faz ele aqui, ó. Intercala um. Só um. Ó. Como também, né, Lai? Pode entregar os alaísos aqui, né? Isso. Essa parte aqui, já dois aqui. Que vocês vão fazer assim, Presidente, né? Também, Presidente, né? Vou falar, puxa esse aqui pra cá. Vai lá mais no meio do enxame aqui. Também. Só que vocês lembram. Um de cada vez. Vai querer chegar aqui pra... Um sim, um não. Um sim, um não. Pode virar aqui. Vou pôr dois na mesma coisa. Pode. Isso aqui, vocês já viram que eu coloquei isso aqui? Tá vendo, né? Tem quatro coisinhas, tá? Não, não dá a impressão que quando você vai virar ele vai esparramar? Ele faz isso, ó. Faz o outro. Não entrar, não cai. Entendeu? Isso é um perigo, porque o cara não põe a tampa rosqueada certo ou o vidro está trincado. A gente vai fazer um saqueamento dessa caixa que vai vazar tudo aqui, né? Aqui coloca. Tá pronto. Pronto. A tampa, por favor. A tampa. Sempre passa a mão assim, ó. Para as abelhas saírem, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Ó. E agora é pra vocês ir alimentando e de vez em quando fazer isso que o noi faz. Quando preencher aquele quadro que ele pôs no centro, preencher você já vai colocar outro e vem forçando a abelha. A sobre tampa. Tá. Dá uma olhadinha naquela tampa lá, se tem própolis. Sobre aquela tampa lá. Deixa eu ver, ó. Aí, normalmente eu levo isso pra casa e retiro todas essas própolis aí, viu? Com a faquinha, limpo a caixa. Deixa sempre o tambor com a ponta mais pra frente pra proteger o nível de alimento. Deixa eu ver se tá certo, não tá assim, tudo tombado por um lado. Dá uma olhada. Essa caixa vem ter próprio, né? Dá uma olhadinha também. Tem. Essa caixa é núcleo, se tem própolis. Eu vou ter que usar a tampa dessa caixa e eu pedi pra ir buscar outra tampa lá. Aqui, ó. Não, você tem própolis. Vamos levar essa caixa lá pra vagar, se você quer fazer isso. Ó, aqui eu tenho própolis aqui, ó. Própolis aqui. E a gente limpa tudo se tem própolis. Depois você pega ele, guarda, põe no freezer. Vamos falar lá como fazer isso. Então você vai juntando essa própolis. É uma quantidade boa, né? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Nós temos que ver o própolis, né? Não foi feito. Alguém consegue ir lá embaixo e pegar duas réguas de própolis lá? Alguém. Não foi feito. Eu fiz isso. Alguém. Alguém. Amém.